Salve galera! Bem-vindo a mais um vídeo no canal, mais um camping para você e hoje nós estamos aqui na cidade de Puerto Madre, mais especificamente nesse camping aqui que é muito legal, o complexo turístico ACA, aqui em Puerto Madri. Puerto Madri que é uma cidade que você deveria considerar aí no seu roteiro, na sua expedição pela Argentina. Mas antes de mostrar esse camping, vou mostrar onde nós estamos, mas antes disso já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo aí, beleza? Vamos lá? Já curtiu? Então bora para o vídeo. Vou mostrar aqui para vocês a localização desse camping. O camping, a entrada dele é essa e ele fica aqui em Punta Cuevas, exatamente aqui na cidade portuária de Puerto Madri. Então é uma cidade bem, bem legal, o mar tem um azul incrível e é um pouco gelado, você buscar aí em Puerto Madri, no mapa você vai ver onde estamos, bem ao sul aqui, beirando a Ruta 3, de repente na sua descida aí para o fim do mundo, na sua excursão, enfim, vale muito a pena. Ela é cercada aí por uma baía bem legal, alguns veleiros, caiaques aqui, enfim, então é uma cidade grande perto das cidades argentinas que nós temos por aqui. Então, enfim, é uma cidade bem legal aí que você realmente deveria considerar. E nessa cidade há outros campings, há outras oportunidades de câmbio, mas esse aqui é uma super oportunidade que eu gostaria de mostrar para vocês. Aqui é o Aca, olha aí, acampamento Punta Cuevas. Aqui nós temos a recepção, né? Isso parece um motorhome aqui, nesse estacionamento, motorhome, carro, enfim, né? Estacionamento super amplo aqui, faz o seu check-in aqui com a galera. Aqui logo no começo ele tem ali tudo o que tem, água caliente, três grupos sanitários, serviços de emergência médicas, parceiras individuales, parrilhas, providoria, roteria, roteria, mostrar tudo para vocês aqui. A entrada aqui, vocês vão perceber, dois metros e cinquenta, mas eles têm outro ali que não tem limite de altura, tá bom? Vamos abrir aqui. Legal. Logo no começo à esquerda, a gente vai ver aqui uns brinquedos aqui infantis, eles chamam de jogadores infantis, nós chamamos de playground, né? Enfim, uns corregadores aqui, alguns lanços, enfim, iluminação altura também, aqui para as crianças brincarem durante. Esse campo é bem bacana, muito bem organizado, como você vai perceber, que ele é separado em baias, né? Ele é separado em baias. Vou mostrar já essa divisão para vocês. São duzentos e cinquenta baias, como essa aqui, por exemplo. Olha ali. Como, como essa daqui, ó. E são separados por setores também, para ficar fácil o entendimento. Lá na recepção tem um mapinha mostrando tudo. Então, setor B. Então, aqui é a sua bai, que você, entre aspas, né? Aluga esse espaço aqui. Olha aí, ó. Trinta aí, trinta e um. Coloca aí seu trailer, seu motorhome. E assim vai. Então, são duzentos e cinquenta oportunidades aqui de acampamento. Legal? E aí todas, conta com energia, duzentos e vinte aqui, para você, e pontos de água também, e próximo. Aí você tem que, por exemplo, aqui, é uma das baias que fica bem próximo, ponto de água aqui. Ponto de água, que fica bem próximo também, uns bancos, mesas. Tem muitas opções aí, ao longo do camping. Olha aí. Aqui ali o banheiro masculino. Se der, a gente volta depois. Nem sempre a gente consegue mostrar o banheiro, por conta da privacidade do pessoal também, né? Mas um banheiro, posso garantir, as vezes que eu mesmo utilizei, foi muito bacana. Super limpo, bem legal. E também não há nada demais, água quente, água fria também, caso você queira. Enfim, aquele padrão mesmo. Aqui uma super parrilheira, grandona essa churrasqueira mesmo, talvez para fazer uma grande peça. E tem umas parrilheiras, achei curioso, uma do lado da outra. Imaginei, sei lá, num réveillon aqui, um parrilheiro, um churrasqueiro do lado do outro, né? E aqui muitas opções aqui, de bancos e tal. Aí desse lado, esse lado segue também, segue também com as opções, né? Aí a gente já vai entrar em outras opções aqui de outros setores, que acaba se repetindo, mas num lugar mais atrativo que o outro. Olha, setor K, setor L, setor N, olha. Todos separados, né? Separados por esse pinheiro aqui, que também dá um charme a mais aí. É bem abrigado do vento aqui, né? Que é a região patagônica ainda. Então, bastante abrigado do vento. Obviamente que a gente sofre essa influência, mas... Nada que atrapalhe. A gente consegue ficar bem abrigado aqui. Aqui é uma super área, aqui de repente por um ônibus, não sei. Tem que acampar aqui. Pra se hospedar, né? A ACA é um... A título de informação, ela é... É um grupo de acampamento da Argentina. O nome certinho deles, pra você pesquisar, é... Argentina Automobile Club. Mas, é... Olha aí. Mais opções de parrilheira. Nós temos dois grupos de banheiro aqui, tá? Um grupo que tá aberto, onde a gente não conseguiu mostrar. E o outro grupo que a gente não vai conseguir mostrar também, porque tá fechado. Agora, porque é baixa temporada pra eles aqui. Mas, enfim. E quando eu tava falando do... Do ACA, ele é um... Tipo um clube de acampamento. E você encontra... Nas principais cidades aqui... Da... Da Argentina. Esse... Esse clube. Você, mesmo não sendo sócio, você pode... Se hospedar aí a preço... Bastante convidativos. E a estrutura deles... É... Quase que sempre muito confiável. Então... É bem legal. É... É um clube de acampamento, digamos assim... Da Argentina. Que... Que recebe aí... Estrangeiros. Enfim. Muito bacana, pessoal. Muito... Muito solícito também. Então, aqui mais parreleiras. Do outro lado tem. Aqui também tem. Espegem o cuidado. Cuidado com a água. Enfim. Muito... Muito legal aqui essa... Consciência, né? Ecológica aqui. Olha aí. Um dia bastante bonito por aqui. Ventando pouco. E são 250 opções aí... De... De acampamento. Pega a área aqui. Como você viu, a gente... Está dentro... Praticamente dentro da cidade. Nenhuma das... Das barras aqui de... De... De Puerto Madryn. Então, peguem o seu celular. Vai pegar com certeza. E também... É... Eles têm Wi-Fi. E também tem... Aceitam pet. Tá bom? É... Eu confirmei essas informações. Antes de ver. Enfim. É um camping bem bacana. Bem legal mesmo. Para você estar considerando. A cidade também... É... É bem... Bem especial. Tem bastante coisa para você ver. Então, vale a pena. Vale a pena aí, tá? Considerando esse camping. Olha, nossa. São muitas... Muitíssimas... Opções. Mesmo. Vou mostrar para vocês aqui. Antes da gente finalizar. Um ponto de energia. Você pode perceber que é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado aí no Brasil. Mas... O nosso também é adaptável a esse. Tá bom? Enfim. Acaba sendo agora aí um pouquinho de... Mais do mesmo. Mas eu espero que você tenha curtido aí mais esse camping. Que tenha gostado. Que tenha te ajudado aí a escolher um camping aqui em Puerto Madre. E talvez até considerar colocar essa cidade aí no seu roteiro. Mesmo que por um dia para você conhecer essa cidade aí. E se acampar aqui nesse lugar super especial. Beleza, galera? Muito obrigado aí. Se você chegou até aqui. Deixa seu like. Deixa aqui embaixo também o que você mais gostou aí desse camping. O que chamou a atenção. Se você viu aí de repente alguma diferença entre os campings do Brasil com o camping da Argentina. Enfim. Coloque aí que a gente vai conversando. Beleza? Eu respondo todo mundo aí. Tenho o maior prazer. E é isso, galera. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.